Olha só, um jovem e uma adolescente foram detidos na cidade de Limeira, suspeitos de estar envolvidos em um roubo à mão armada. Um terceiro suspeito segue foragido. Quem acompanha esse caso é o Guilherme Selegato, que já está aqui com a gente. E é isso mesmo, então a polícia ainda segue na procura desse terceiro suspeito. Boa tarde a você. Exato, Júlia. Ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. A polícia civil segue aí então com as diligências para tentar localizar o terceiro compasso envolvido neste roubo. Imagens de monitoramento que foram divulgadas hoje flagraram a ação desse trio. A gente acompanha aí o momento que as vítimas, um casal, para, chega de moto em frente a uma residência. Eles descem ali tranquilamente, momento em que os criminosos vêm correndo. Eles viram ali a esquina, vêm correndo em direção às vítimas e anunciam um assalto. Os bandidos obrigam esse casal a deitar no chão e um deles, inclusive, que está armado, ele atira para o alto como uma forma de intimidação. Logo depois, dois desses bandidos fogem nessa moto do casal. Uma moto de alta cilingrada, moto de luxo, avaliada aí em mais de 80 mil reais. Dois desses bandidos conseguem então fugir no veículo. O terceiro suspeito, inclusive, como uma das vítimas está ali deitada, ele chega a levar alguns objetos, alguns pertences dessa vítima e na sequência foge correndo. De acordo com a polícia militar, ninguém ficou ferido nessa ação. E durante o patrulhamento, ali durante diligências, as equipes conseguiram localizar dois desses bandidos, um casal que foram presos aí, detidos, né, na residência. O crime aconteceu no Jardim São Manuel, em Limeira. E agora a Polícia Civil, então, trabalha para tentar encontrar esse terceiro compasso, esse terceiro homem suspeito, então, de ter participado desse crime. Júlia? Perfeito, Gui. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho.